Uma garota normal decide fazer um vídeo mostrando seu cachorro, só que é esse o vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Tio-san, um contador de casos da internet E sejam todos muito bem-vindos ao caso da garota e o seu cachorro demoníaco Hard Boiled 2 Tá aí uma TikToker que pelo menos na gringa foi bastante, absurdamente falada E aqui no Brasil as coisas não foram muito diferentes Pois em 2021 o nome dela ficou bem alto aqui no Brasil Até então, ao que se sabe, o perfil dela foi criado em 2019 E ela só tinha feito o seu perfil pra mostrar o seu cachorro com uma aparência um pouco peculiar Como a gente pode ver aqui e também aqui O cu tranca de medo, tá? Porque o bagulho é realmente bizarro E óbvio que depois desse vídeo a internet quebrou Porque simplesmente... Que porra é essa? Muita gente se questionava se aquilo era real, se aquilo era uma montagem, se era do bem, se era do mal Chegando num ponto onde as pessoas diziam que o vídeo em questão era da garota com o cachorro do demônio Simplesmente afirmaram isso assim ó Foda-se Teorizaram até mesmo que aquele cachorro era um Jim Menken Não sei se assim se pronuncia Mas basicamente é uma lenda urbana japonesa De um cachorro pequeno com um casaco de pele cinza Mas que tem o rosto de um homem com bigode Suas sobrancelhas e bigode são pretos E seus olhos têm íris douradas e pupilas pretas Essa lenda aparece em noites em áreas urbanas E corre em altas velocidades pelas estradas Meu Deus, eu tô lendo e tô lendo tudo confuso, mas... Na lenda, pelo menos, eles não são capazes de falar Só que a maioria dos relatos diz que eles em si pediram pra sempre serem deixados quietos e sozinhos Dizem, né, que os Jim Menken são cobaias que escaparam de experimentos científicos Enfim, ou então dos espíritos de vítimas de acidentes Mas eu não sei A parada é que foi muito mais fácil ver algum tipo de problema Porque em 2019, ela postou esse vídeo e simplesmente sumiu da internet Desapareceu Até hoje, ninguém sabe ao certo se é um cachorro ou não Nem mesmo sabem o nome da garota Sério, ela realmente desapareceu Eu até cheguei a fazer uma pesquisa E eu encontrei mais alguns vídeos dela Vídeos meio esquisitos, pra ser sincero E, mano, tem vídeo onde ela fala que o cachorro dela vai matar ela E ela sumiu e é tudo muito bizarro Se liga o vídeo Que porra é essa? É bizarro, não dá pra negar Porque, mano, nunca souberam o que aconteceu Não existe resposta errada ou resposta certa Eu sou do tipo que não acredita muito na parada do sobrenatural E pesquisando um pouco sobre essa garota Eu encontrei um outro vídeo que, mano, pra mim, sei lá, véi Parece uma máscara Sendo bem sincero assim, parece uma máscara escrota assim E ela falou Vou falar que é um cachorro e a pessoa vai ficar Caralho, é um cachorro do demônio, véi E é isso, tá ligado? A real é que é um caso que deu medo pra algumas pessoas Gerou dúvidas em outras E que é estranho pra todo mundo Porque não ter resposta é sinistro, tá ligado? Talvez a mina pode ter sido um gênio E ter criado um mistério foda na internet Que ninguém sabe nada Sim, tá ligado? Tudo é possível E dessa vez O Sanzito Gameplays aqui, mano Não conseguiu encontrar respostas, não, véi Não achei Não tem solução Eu só fiquei com dúvidas, tá ligado? Será que essa porra é real ou não, mano? Eu não sei, mano Mas, me diz aí nos comentários O que vocês acham, mano? Vocês acham que é real? Vocês acham que é mentira? Vocês sabem de alguma informação que eu não sei? Só comenta aí que com certeza eu vou ler E vai ser bom demais responder Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal E também de ativar o sininho Que isso é muito importante E eu acho que eu já falei demais, né? Valeu, falou e é nóis E até o próximo caso Porque esse caso é bizarro É estranho E não tem resposta Ah! Tchau! 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 Tchau!